Cresce cada vez mais um número feminicídio e violência contra a mulher. É só na hora de outros representantes na Câmara e no Senado criarem leis mais severas para punir e acabar de uma vez essas coisas com esse tipo de infração. É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém do mundo diz você Que delícia eu espero Que delícia eu espero Que imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você E agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia mais de tempo eu ia esquecer Tudo isso faz doer Mas eu queria só voltar pra ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra tensão que deve mudar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais te ver Sentimento Dói com o tempo E a solidão não quer Para se machucar Sentimento Dói com o tempo Meu coração não quer ninguém Tive a filha Pensa com o que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz suíço lá Eu queria só voltar pra ficar contigo Pensa com o que eu faço pra pensar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói com o tempo Meu coração não quer ninguém me perdoar Sentimento Dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói com o tempo Dói com o tempo Meu coração não quer ninguém me perdoar Sentimento Dói com o tempo